Música Salve salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo E no seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje que eu vou dar uma dica para vocês Que é o JackNDX, ou DX, sei lá, Jill Alguma coisa mais ou menos assim Esse jogo está custando 10 reais na Xbox Live E em promoção até, vale até se eu não me engano mais de 7 dias adiante Ele está custando 8 reais É um jogue muito bacana e principalmente para quem curte GameScore também Muito fácil de fazer todas as conquistas, cara Muito fácil de completar e fazer os mil nele, cara Praticamente com uns 10, 15, 20 minutos no máximo Você consegue fazer todas as conquistas do jogo Praticamente é só você jogar que você já vai liberar as conquistas Não tem muitas coisas específicas Basicamente é só você dar um play E concluir pelo menos um mundo desse aqui Ele tem vários mundos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele tem 7 mundos para serem jogados Desbloqueei somente o primeiro aqui, mais alguns do segundo aqui E já fiz todas as conquistas Assim que você desbloquear isso daqui Praticamente você já vai fazer uns 700 de GameScore Só desbloqueando isso daqui É muito fácil, eu vou mostrar aqui a primeira Primeira fase para que vocês possam ver Como funciona Só de você fazer essa fase que você já vai desbloquear uns 3 conquistas de 90G Pronto, aí você vai para a próxima fase E é muito legal, cara É muito divertido, gostei muito Mesmo depois de ter completado o jogo Provavelmente eu vou continuar aqui com os outros mundos Porque é um joguinho bem legalzinho de completar Então aqui é o início do game Ele é básico assim mesmo Somente de pular os obstáculos E chegar ao ponto de você chegar lá no outro personagem No personagem feminino talvez E se encontrar com ele Então basicamente é isso que você tem que fazer Só que conforme vai passando os níveis Vai aumentando as dificuldades, os obstáculos E vai adicionando alguns mecanismos a mais Que deixam o jogo muito divertido Feito isso, você desbloqueando o primeiro mundo Deixa eu só fazer isso aqui Para que vocês possam ver que depois eu vou sair E vou mostrar aonde vocês vão pegar Acabei morrendo Aonde vocês vão pegar a outra conquista As últimas conquistas do jogo Pronto, então vamos lá Agora eu vou voltar para cá Feito isso aqui Após liberar o primeiro mundo Você vai liberar o minigame aqui Vai liberar o primeiro quadro do minigame Liberando o primeiro quadro do minigame Você joga ele, repete ele pelo menos umas duas vezes Para você conseguir pelo menos Aqui em cima vocês verem Como se fosse a moeda do game Conseguir pelo menos 25 moedas É muito fácil Na primeira jogativa você vai conseguir Mais ou menos umas 20 moedas Então você joga mais uma vez Faz a pelo menos 25 moedas do game Feito isso, você já vai automaticamente Também desbloquear a maioria das conquistas Que nem está faltando no jogo É só você fazer isso aqui Ficar repetindo aqui e tal O minigame Deixa eu sair desse trem aqui Pronto Feito isso O que você vai fazer Para desbloquear a outra conquista Acabei saindo aqui Mas aqui próprio no minigame Você vai clicar ali do lado no Y E vai comprar um bonequinho na loja Você pode comprar qualquer um desses aqui Com aquela moeda que você ganhou no game Beleza? Comprando qualquer bonequinho desse aqui Pronto Você praticamente já liberou Todas as conquistas do game Dá para fazer com 10, 15 minutos Então super recomendo para vocês O jogo que está custando 8 reais Para jogar Que é um jogo bem legalzinho de jogar Como vocês podem ver Aqui eu vou colocar uma fase mais avançada Para vocês verem Aqui eu vou colocar, sei lá Fase 13 É um joguinho legal para jogar E também É um jogo bacana Para você completar Para você que gosta de GameScore Olha, essa fase aqui Ela já é um pouco mais complexa Tá ligado? Olha Ela já tem alguns obstáculos a mais Que não tem na outra fase Que é muito fácil É só questão de você Pegar a manha aqui Tá ligado? Olha só Muito legalzinho, cara Beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado dessa dica aqui Vou ver se eu trago mais vídeos relacionados Mais ou menos nesse estilo aqui Para recomendar alguns jogos legais Que eu gosto, tá ligado? Que eu curti Para que vocês possam aproveitar também Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Deixa um comentário Deixa um like aí Eu vou dar um coraçãozinho E vou comentar sobre o seu comentário também Beleza? Vou responder na verdade Então é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E fui!